Então galera, artilharia geralmente você quer ter a mesma quantidade, tanto quanto os castelos que você está enfrentando, tá? Geralmente, isso pra cinches, agora quando você vai baseado no template de exército, aí a coisa muda, tá? Porque daí existe o template ótimo e o template que a sua economia consegue sustentar Você sempre tem que prestar atenção na sua economia, tá? No geral, o que que você tem que prestar atenção? Esse número aqui, o que que é esse número? Esse número é a sua amplitude de combate Ah, o que que é amplitude de combate? Quando você vai atacar alguém, tá? Por exemplo, aqui nas farmlands, você está atacando alguém aqui E aquele número lá é 20, tá? Quer dizer que 20 unidades conseguem engajar ao mesmo tempo, tá? 20 unidades na linha de frente e 20 unidades na linha de trás se você tiver alguma unidade que ataca na linha de trás Por exemplo, na verdade não é um exemplo, a única unidade dentro do jogo que ataca na linha de trás é os canhões Do contrário, nenhum ataca, tá? Então o que que isso significa? Se você tiver 20 unidades ou mais entrando em batalha E o seu inimigo também tiver 20 unidades ou mais entrando em batalha Significa que essa linha, ela vai estar toda preenchida E ninguém vai tomar penalidade ou vai ganhar bônus de ataque de flank, tá? Ninguém Agora vamos supor que você ataca com 20 e o seu inimigo se defende com 10, melhor dizendo Então o seu inimigo, ele vai tomar dano de flank, tá? E aí entra outra coisa O que que entra aqui? Entra as diferenças de unidades As diferenças entre infantaria e cavalaria principalmente, tá? Como eu disse, canhões, artilharia é a única unidade que ataca na linha de trás Se os canhões chegarem aí pra linha da frente Porque a sua linha da frente morreu E você não tem infantaria pra repor naquela batalha Os canhões levam o dobro de dano que as unidades normais Então você nunca quer que a artilharia fique na linha de frente Já as diferenças entre infantaria e cavalaria Além dos pipes aqui que eu não vou explicar agora Na verdade eu vou deixar um link aqui na descrição e aqui em cima pra vocês, galera Sobre um dia completo de template de unidades, diferenças de unidades e tudo mais, tá? Pra vocês entenderem isso Mas falando rapidamente A enorme diferença é que cavalaria Ela consegue flanquear até duas casas de distância do alvo, tá? E infantaria consegue flanquear somente com um Isso modifica um pouquinho até o final do jogo, tá? Isso não é um número que nunca vai se modificar no decorrer do jogo Na verdade se modifica, isso aumenta um pouquinho Contudo a cavalaria sempre ganha, certo? Então a cavalaria, ela consegue flanquear uma unidade Quando ela tá até duas casas de distância dessa unidade Infantaria, ela só consegue flanquear até uma casa de distância Então essa é a enorme diferença das unidades Fora os pipes que eu não vou explicar aqui Eu vou deixar na descrição e aqui em cima pra vocês Onde eu faço um guia completo sobre o combate pra vocês Então galera, dê uma olhada lá que vocês vão entender melhor Tá? Ehm... Amém.